Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de avisar pra vocês uma informação cabulosa, pois é. A gente criou um Discord novo dos procurados, mano, onde você vai poder jogar Forza com os amigos, jogar Roblox com os amigos, jogar jogos de Android com os amigos. Então venha pra cá, o link está na descrição. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de ex aqui no canal, mano, de corrida proibida. Então já deixa seu joinha, meu parça. Se inscreve no canal, bestado, que você tá esperando a escama. Fala com o Elisca. Só bem, Carlos, se não se inscrever no canal, o dedo vai cair. Pai, ó, tá vendo? Já tá ameaçando, já, o dedo vai cair. Então se inscreve. Tudo em dobro, né, Gui, mano? Tudo em dobro. Aqui, faz favor, mano, se inscreve no canal, vamos tentar bater 800 inscritos aí, eu conto com vocês, beleza? 800 inscritos, é. 800 inscritos, pai, cara. 800k de inscritos, tá bom? 800k de inscritos esse ano ainda, confio em vocês, mano. Compartilha pro amigo, pro ser-humaninho, pra todos aí da comunidade, beleza? Vamos lá, eu vou de qualquer hoje, vamos? Qualquer com qualquer, pode ser? Daquele modelo, é nóis. Meu amigo Dark Esponja. Ai. Com o vulgo, o Júnior, ninguém me emprei no... Júnior, ninguém me emprei, isso. Júnior, ninguém me emprei, isso. É, Dark. Hum? Você pega ou você passa? Eu pego. Nossa, mano, Bugatti Divo, velho, olha isso, Gui, mano. É, boy. Olha isso, Gui, mano. Já ganhei, não, cara, já me dei, já dei sorte, já. Gostei não, gostei não. Gostei não. Gostei não, obrigado. Vamos lá, meu amigo Gui, meu camarada. Opa, de boa? De boas. Você pega ou você passa? Eu pego, mano. Aston Martin DB11. Beleza, então. Beleza, então. DB11, aham. É tudão esse daqui? É tudão. É tudão, é tudão. Vamos lá, meu amigo Gui, ma. Fala, meu companheiro. Você pega ou você passa, Gui? Eita, essa tua voz aí, eu vou passar essa bomba aí, velho. Eu entreguei esse canal, vou rodar de novo. Eu vou rodar de novo. Eu entreguei. Ô, Gui, eu entreguei, Gui. Tem capacidade de investigação. Ô, velho, na hora que eu falo... Não, sério, Gui, eu vou rodar de novo. Como é que, ó, na hora que eu falo assim, Gui, ma. Na hora que eu falo, Gui, me paro, velho. O Forza fala, é mesmo, é o Gui, me pera aí. Eita, ó, um chegando aí, arrumando o microfone. É, Gui, ma, você me tira de novo. Na hora que eu falo assim, o Forza... Na hora que eu falo assim com o Forza, é o Gui, ma. Aí eu paro, vem uma Gladiator Rubicon, velho. Não, desculpa, é que eu não consegui disfarçar. Pera aí. Rebenta, né, a bicicleta. Gui, mano, você pega ou você passa? Olha que risada de novo, cara. Eu passo, mano. Não, não quero não, velho. Não, não fala isso. Oi, Scan, você vai de P50, né? Não, velho, não. O que tem? Opa, não, opa, não, aqui. Opa, não. O Gui, vamos lá, deixa eu descer um aqui. Você vai de Lola, vai de Lola. O quê? Lola. Ó, velho, é um carro muito bom. É um carro de corrida, velho. Muito bom de corrida. Se tiver braço, mano... Eita, Gui, mano. É bom, o Lola. Ixi, rapaz, tô sentindo os dramas hoje aí. Tô atentivo, né? Ele tá de divo, só isso aí, viu? Scan, ficou chateado, né, Scan? Pô, Scan? Fiquei, fiquei de mal agora. Ô, pensa pelo lado bom. Você tá com o carro mais violento de arrancada do Forza. Aí, ó. É, na arrancada eu ganho, né? É, na arrancada você ganha. Vitor Gamer, como é que você tá? De boa, Sané? Tá bom. Tá bom mesmo? Bom demais. Aí sim. Você pega ou você passa, meu camarada? Vou pegar. Vai pegar? Ele pegou bacana agora, viu, Dark? AMG, CLK, GTR. Nossa, você deu bem, velho. Você deu bem zaço. Agora tem que ter o toque, né? Se tiver o toque. Se tiver o toque, tá daquele jeito, viu, Vitão? Se tiver o toque, tá tocado. É, se tiver o toque, deu bom. Vamos lá, meu amigo Rialisson. Passador de mal, tá passando mal, Rialisson, gente. Tô quase. Tá quase, mas tá bem, né? Tá, tá, tá. O que importa é isso. O que importa é isso. Vamos lá, deixa eu descer um abaixo aqui. Rialisson, você pega ou você passa? Vamos embora. Como eu tava meio ausente, eu vou pegar essa bagaça. Olha, Rialisson, você vai competir com o Scan, ó. Fiquei. Ex-class. Ex-class. É, que é nóis, Rialisson. É nóis. O Scan ainda é nóis, Rialisson. O Scan tá sendo em último, eu não fico. Eu, Cláin. Eu, Cláin, infelizmente, tá multado, gente. Tá sem mic. Ele mandou aqui, oi. E uma carinha feliz assim, ó. Como é que você tá, meu querido? De boa? Vamos lá. Ó, aí, falou que tá bem. Você pega ou você passa, Rialisson? Não, não, eu já, eu peguei já, arrumei um. Ó, não, Rialisson, não. É o Cláin, desculpa. Eu pego. Ainda bem que você pegava, porque se você não pegasse, eu ia endoidar com você. Nissanismo GTR, tá? Você vai de Nissanismo. Ah, refei... Ah, assim, ó, carinha. Ah, dá um close. Ah, ó. Vamos lá, então. Agora é eu, né? Ó, meu Deus do céu. Até você agora. Ó, pai, eterno. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Nossa, mano, eu acabei de passar um Tio Zetzi, viado. Será que vem bom ou não? Ah, vou ver. Lembra que é pra baixo. É pra baixo, vai pra CR. Tá bom, tá ruim, não. Ah, tá bom. Tá ruim, não. Tá bom demais. Tá bom demais. Tem uma Divo aí, uma MG, CLK, GTR. Eu vou de ver... Não, tá valendo. Eu tô de Lola... É, não. O Guiman tá de Lola também, velho. Esqueci disso, nossa. Mano, deixa o joinha aí, te inscreve no canal. Eu vou turnar uns carangão aqui e a gente já volta. É, galerinha. Nós estamos de volta aqui. Coisa mais linda. É o Klai versus Dark Esponja, mano. Amanhecendo, hein. Eita. Primeiro racha do dia. Eita, mano. Olha pra você ver. Vai sem vasilina, hein, ó, Klai. Olha pra você ver. Bugateira de... É o Dark. Tosse aí, ó, Klai. Pra ele bater no guardi-rei e pular no mundo da ponte. Hã? Isso. Pra topar. Pra topar. O Juninho Gameplay tem uma divo dessa lá no Drive Empire. Lá é a Suzana, né, pai? É, ué. Achei que você ia botar da mesma cor, pô. Pô, eu nem lembrei. É, ué. Mas vamos lá, então. Preparados? Valendo a primeira vaga na semifinal. Um, dois, três. Ai, de coração, lá vai a Bugate Divo 5x0 em cima do Havaí e Barcelona. Ô, sacanagem esse negócio aí, hein, Klai. Não, o Klai tá junto, fi. Eu, o Klai tá junto, eu, o Klai tá junto. Eita, nossa, eu, Klai. Aí, deixa pra curva, hein, Klai. Agroboy, agroboy. 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 Agroboy foi pesado. Primeira curva aqui, as caras, ele passou reto, Klai. Tem volante, não? Tem volante, não. Acho que o volante era decoração, né, velho? Aí, tirou, não foi. E a Bugate passa se classificando para sempre. É, ô, pode voltar, pode voltar. Ele foi embora, ó lá. A Bugate foi embora. É, o Freio, o Freio tá bom, não. O Freio tá bom, não. Tem que fazer ajuste, tem que fazer ajuste. Tem que fazer ajuste nada. Não pode, não pode fazer ajuste, viu? Não pode. Vamos lá. Gui, mano, acelera um pouquinho. Não, ô, Gui, vem um pouquinho mais pra frente, que pra mim você tá... Ah, é isso. Agora sim. É porque o Kilo tá invisível pra mim, tá com... Ah, tá. Tá transparente. Lola versus DB11. Mano, eu lembro do DB11, sabe em qual jogo? Need for Speed, Most Wanted, mano. Lá era DB11. Ah, vai ligar já. Most Wanted. Ah, do Chefão. Obrigado. Ah, tô ligado, me lembrei mesmo. É, o Chefão, tem um dos Chefões, tem um DB11 lá, pesado. Vamos lá, então, preparados? Um, dois, três. Ah, Gio, coração, mano, o que vocês acham da gente fazer uma série remasterizada aí de Need for Speed e Most Wanted? Eu faria. Se vocês deixarem, hein? Eu peguei. Você apõe, Scam? Coloca aí, hashtag, é... Most Wanted 2021. MW, né? Porque eu... MW 2021. Hashtag MW 2021. Eita, lá. Bota bem na frente, não, hein? Nossa, mano. Não, porcaria, velho. Eita, mano. Lá vai o Lola, jogando o que sabe nas curvas. Meu amigo DB11 aqui, mano. O Gui tá tentando fazer seu feijão carroço pra tentar pegar o Lola, mas o Gui, mano, tá no toque, rapaziada. O carro é ruim. Esse carro não vira, velho. Meu Deus, que porcaria. Não vira? Não vira, não. É culpa do piloto, hein? Ó, eu ia falar isso agora. Que carro horroroso, velho. Sério, mano. Vamos lá, então. Agora é Yalice Microsoft. Ai, Yalice. Sério, isso? Eita, lasqueira, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, mano. Conta aí. Um, dois, três. Caramba, velho. X-Class. Caralho. Você viu que ela arrancou junto, mano? Como é que é, X-Class? Você falou alguma coisa? Se o Yalice Microsoft quiser continuar gravando, ele sabe quem tem que ganhar. O Agro, boy. Olha lá. Mandou uma cumba, mano. Jogou... X-Class, você jogou uma cumba. Não, né? Joga da ponte, mano. Aí sabe continuar gravando, né? Nossa, mano. Eu tô vendo o Yalice, eu já desci da ponte. O Yalice tá lá em cima ainda. Dois times, dois times, dois times. Pra garantir que você ganha em primeiro, né? É, tem que garantir, né, X-Class? Marmelada, olha essa aí. É, X-Class fazendo a marmelada. Ó, fala aí. Olha o Yalice, olha o Yalice. O Yalice daqui tá vindo. Yalice não tinha coisa não, mano. Yalice. Ele tá lá no meio da gravadora. Fui pra vala. Poucas ideias. Aí, velho. Eu quero sair depois da curva, tá ligado? Eu quero dar as perguntas. É sério isso, produção? É sério. Nossa. Aí, eu escando, eu te entendo, velho. Eu te entendo. Ô, Guilherme, o que que você tá no meio da rua, no menu de pausa, meu amor? Eu tô notitando. Eu escondendo o carro. 500 anos de curso. Para lá na esquerdinha. Obrigado. Desculpe, meu amor. Vamos lá, então. Scam versus Vitor Gamer, mano. Valendo a última vaga aqui do Corrida Proibida de hoje. Então, vamos lá. Um, dois, três. Ágil, coração. Lá vai o P50. É, o P50 acelerado. Mas aí não tem como, né, Scam? Ô, Scam. Aí é sacanagem, Scam. Tiraram você, mano, de grandão, mano, com esse Bob Esponja aí. Faz a curva melhor do que ele. Se você não aguentou na reta, não. Não sei quem dá aqui. Se não aguentou na reta, na curva. Tadinho, mano, do Scam. Tadinho. Patrocínio do Scam aí, ó. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. É, calça quadrada. Meu inimigo é isso aí, hein. Eu sou o Dark, hein. É. Não gosto de não. É inimigo. Vai, Scam. Vai, Scam. Acelera, Scam. Esse negócio aí, velho. Olha. Olha isso, velho. É lixadeira, mano. É uma lixadeira. Olha, velho. Caramba, mano. Você tá lixando, lixando, lixando. Não para de lixar, não, mano. Meteora de Jeová. Cometa furacão. Vamos lá, hein, irmão. Blade Blade. Blade Blade. Semifinal. Guiman versus Dark Esponja. É, Guiman. É meio desonesto daí, hein. Desonesto fui eu, pô. Vamos lá. Preparados? Não. Beleza. Valendo vaga na final, hein. Um, dois, três. Ai, já o coração. Lá vai meu amigo Guiman, mano. Expert acelerando, arrancando na frente. Caralho. Nossa, mano. Mas tá andando muito. Tá andando muito a Lola. Agora eu quero ver eu fazer a curva. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Nossa. Eu falo um negócio pra você, viu, Guiman. Eu sei que você quis fazer pelo menos um tiquinho de curva que isso aí você levava. Levar, mas não faz, mano. Nossa, ele joga muito, ele sai muito de frente, velho. Nossa, porque na reta aqui você deixou ele falando, mano. Deixou mesmo, velho. E deu. Deu Bugatti. Deu Bugatti na final. Deu Bugatti na final. E agora, meus queridos? Agora é Vitor Gamer versus Macrosoft. Dodge Viper versus CLK. Acabou pra esse carro aqui. Todo respeito. Agora o que eu vou fazer? Todo respeito lá se for o patrocínio da Lola. Vamos lá. Quer trocar? Quer trocar com o meu aqui? Quer trocar com o meu aqui? Olha lá. Quanto aí, Guiman. Um, dois, três. Eita aqui. Caralho. A Mercedes deixou o montão em casa, velho. Pegou agora, eu não pegou. Toma. Ó, nada lá, viu, pai? Já toma esse X aí. Chegou na curva. Ó, eita. Ué? Ó, Vitão, fi. Tem muito o que fazer, não? Eu botei pneu de arrancado, achando que... Olha, olha. Olha. O cara é só falar, olha. Pega mais não, fi. Ou, andando tá, mas não tá fazendo curva. Deixa a curva em casa. Deixa a curva em casa. Mas tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Vamos que vamos. Vitor Game, fortalecendo. Curtir. Vitor Game, eu acho que é a primeira final dele, hein? Não tem um título. Não tem um título, Vitor Game, aqui no Corrida Proibida. Dá um pau nesse Dark Sponge aí, velho. Agora? Vitor. Dá um pau nesse aí. Vitor, seu título é agora, nego. Seu título é agora. Piloto Revelação aí. É. Vamos lá. Já... Não, ele já ganhou o título de Piloto Revelação de hoje, Jessica. Já ganhou. Já tá na final. Vamos lá, então. Dark Sponge versus Vitor Game, mano. Garota Revelação com a MG CLK versus Bugatti Dio. É agora você só vê aqui no canal Microsoft o canal de entretenimento automobilístico. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai Dark Sponge arrancando na frente, assumindo a dianteira. Vitor Game está logo atrás. Ele tá fazendo muita curva que esse MG CLK GTR já cortou pra dentro. Meteu pra dentro, hein? É, mas ali, fi, ali é Bugatti também, né? Aqui, a Bugatti, ele faz uma curva. Bateu no guardi-rei, a Bugatti. A Bugatti bateu no guardi-rei. O Vitão tá chegando, mano. Ai, já o coração você só vê aqui, mano. No canal Microsoft. Lá vai, mano. Olha só pra você ver. MG CLK não chega, mano. Não chega, hein, o Buê, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dark Sponge é o atual campeão do Corrida Proibida de hoje. É. É lenda, hein? É lenda, hein? Moleque, Dark. Eu, tu e o outro P50 ali. Chega aí, Dark. Cadê? 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 Eu quero esse bônus aí. Eu quero ver esse bônus. Cadê? Eu, tu. Eu, tu e quem? Gente, campeão Dark Sponge, viu? Campeão Dark Sponge, com essa Bugatti Divo maravilhosa. Olha. Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Ai, já o coração. Eita, mano. Lá vai o piozinho, mano. Pesadão. Eu vou até limitando aqui pra ele, ó. Tadinho. Calma aí, velho. Então pega, passou. Mano, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis. E fui!